Salve galera do Híbridos, bem-vindos para mais um vídeo ao Vander. Salve galera, é o Marques. Bom galera, hoje mais uma vez aí vamos trazer um react pra vocês. De acordo com o feedback de vocês, vocês estão gostando bastante desse quadro. Então hoje a gente vai trazer aí mais um atleta que recomendaram pra gente e que a gente conheceu faz pouco tempo. Na verdade eu não conheço ainda. Não, então quem falou dele pra gente foi o Jonathan Allen, pra quem não assistiu aí o Visitando Monstros. Ele comentou desse cara pra gente, eu sinceramente também não conhecia. Eu fui pesquisar pra ver o Instagram dele, pra ver o conteúdo dele. E o cara é simplesmente um monstro. Ele devia ser muito maior do que ele já é, mas acho que ele tá ficando mais conhecido cada vez mais. Porque o cara é muito bom. E o react pra mim vai ser realmente um react verdadeiro, porque eu não vi nada dele ainda. Esse vídeo eu também não vi dele, eu vi alguns vídeos dele no Instagram. O cara tem 21 segundos de full plancha, o cara faz 40 handstands de push up. Você não achou os dados dele, né? Não consegui achar. A única coisa que eu achei dele é que ele treina há mais de 10 anos, só que ele começou com musculação e tal, e calistenia ele começou há 8 anos. Então ele já tem um bom tempo aí de treino. Já tem uma bagagem boa mesmo. Bagagem boa pra caramba. E o cara é simplesmente um monstro. E hoje nós vamos conferir ele aí com vocês. Como o Marcos falou, eu não consegui achar a altura, peso, idade dele. Então não... Eu acho que por ele não ser tão conhecido, não tem na internet ainda essas coisas. Mas é isso aí, galera. Caso vocês saibam, por acaso, deixa aqui nos comentários. E é isso aí. E continua comentando aí pessoas pra gente reagir. Muita gente comentou do Scar Lux. Eu nunca vi esse cara. Eu fui ver esses dias também que falaram dele. E o cara é muito monstro. Dizem que ele tá... Hoje em dia ele é o melhor do mundo do estádio. Mano, o dedinho é bizarro. O dedinho é coisa de outro mundo. É só concentrando os chakras mesmo. O cara é zica, mano. Mas é isso aí, então, galera. Bom, vamos pro react. Começando num básico, né? Uma plantezinha perfeita. Subindo pro handstand. Mano, one army handstand é um negócio que eu quero aprender. Esse vídeo que eu falei. Esse vídeo que eu falei. Olha que perfeição. Pausa aí, rapidão. Olha essa plant, mano. Tipo, olha a perfeição desse movimento. A escápula totalmente protraída. Tipo, retinho. Não tem... Nossa, tipo, o quadril na posição perfeita. Não tem o que falar. Realmente é perfeito. Por 21 segundos. Tipo, não é 3 segundos, 4 segundos. Nessa posição. Os 21 segundos. 21 segundos sem quebrar. O cara é muito bom, né? Você tá maluco. E o corpo responde, né, mano? Olha, tem o shape bonito. Sim. Se eu não me engano, ele fez aí 10 plant push-up, velho. Nossa, muito bom. Eu acho que são as duas coisas que ele é melhor. Handstand e plant. Aí ele vai lá e começa a mandar um monte de pull foda também, mano. Eu sou um cara do post também. Eu prefiro o post do que pull. É, eu sempre fui o contrário. Do pull. Nossa, mano. O cara saiu lá de baixo. Mano, ele deu ruim. Bonito, né, mano? Bonito, bonito demais. Mano, da hora de calistenia que realmente dá pra fazer em qualquer lugar um treino de qualidade com intensidade, tá ligado? E completo, é. Treino completo. Dá pra fazer tranquilamente. Se você não tem, tipo, peso pra adicionar, os movimentos em si já são difíceis. Já são difíceis e já vão te dar resultado bom. Olha que bonito. Mano, vê essas paradas da vontade de treinar, tá ligado? É que a gente só vê o pronto, né? Mas é o tanto que ele sofreu pra chegar lá. Os programas dele certinho que ele deve ter feito. Muito bonito mesmo. Qualidade de movimento. Dá pra ver que a maioria das coisas que ele faz é push, né? É mesmo, né? Ele só mostra push. Não teve um... Será que ele vai mostrar um pull? Um front, alguma coisa assim, né? Efeito. É, efeito você pode considerar um pouco pull, né? É. Se a gente puxa, ele é muito bom também, velho. É, já fica fácil, né, mano? A gente puxa, o cara que faz plenty puxa, fácil. Olha o gás passando aqui. Será que tá dando um pouco? Eu sempre achei mais difícil fazer as paradas segurando no paralete com pegada neutra, mano. Do que no chão. O que você acha? Tá bem mais difícil no paralete. Você acha mais difícil? Eu nem consigo no paralete. Tudo bem que eu tô pegando a gente de novo agora, né? Mas no chão eu faço bem mais fácil. Na época que eu treinava bastante a gente de push-up, no chão eu fazia o dobro que eu fazia nesses paraletes. E você fazia no chão, tipo o que, umas quatro, né? É, eu fazia tipo umas quatro no paralete. Nossa, mano, olha o movimento perfeito, velho. Perfeito. Quero dar um beijinho na água. Nossa, que saudade de treinar isso. Acho que eu vou voltar. Eu acho que eu tô quase pronto pra voltar já. Quanto que será que deve ter? Esse colete deve ser uns 20, 16, sei lá. É, eu tava pensando em uns 15 quilos, mais ou menos. Dificulta muito a plancha ou fica o que lá? Que o colete? É. Não faço ideia, mas deve dificultar. É, porque assim... Porque ele tá pegando peso não na ponta, né? É. Se você for olhar... Acho que se o cara é muito forte no ombro, talvez... É, eu acho que não deve dificultar tanto, não. Tipo, talvez... É que nem o front. Não dificulta tanto. Não ajuda até, né? Então, no front não dificulta tanto, dependendo da carga, lógico, né? É, eu acho que meio que ajuda um pouco, né? Porque você tá, né, trazendo pra onde tem que puxar. Agora, se fosse lá na ponta, é completamente diferente o peso. Nossa. Da onde ele é? Ah, galera, ele é da Malásia. Esqueci de falar isso. Ele é da Malásia. É que eu vi ele e todo mundo com o olho puxado. Ele mora na Tailândia. Onde ele tá é Bangkok, Tailândia. Ele mora lá. Nossa, que bonito, velho. É bonito, né? Mas ele é da Malásia. Foi a única coisa que eu consegui achar dele. Caramba, muito bom, mano. Não, na moral, pra quem também não conhece, dá uma olhadinha no Instagram dele. Que esse vídeo é atualizado, é desse ano. Só que se eu não me engano, é de janeiro. De lá pra cá, ele já fez mais coisas impressionantes. Tipo, one arm handstand, push up, com apoio, lógico. Mas, tipo, mano, é absurdo, absurdo. Nossa, muito bom. Gostei desse atleta. Recomendo vocês darem uma olhadinha no Instagram dele e seguir. Pra quem aí tá tentando aprender play-inche, eu acho que é um incentivo, uma motivação. Ou uma forma de fazer você desistir, né? É, e vai do mindset da pessoa, né? É verdade. Tipo, puta, aquele cara é muito bom, não vou parar. Vou parar, porque até chegar nele é muito trabalho. Não tem como. Às vezes ele é mais novo que eu e eu vou ficar... É, não, vou desistir. Então, galera, olhei e vê. Não, gostei muito. Não, mas é legal ver algum cara que manda tão bem assim que você fala, porra, isso é possível. Acho que eu posso chegar lá também. Sim, eu gostei de reagir a caras não tão conhecidos. Sim, eu acho que é até mais legal, sim, porque eu acho que pouca gente deve conhecer esse cara. E aí o react fica mais verdadeiro também, porque eu realmente nunca vi nenhuma coisa dele, né? Sim. Mas é isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quando o Marcos falou, continuem comentando isso aqui. Se vocês quiserem comentar uns atletas mais underground, assim, também, que não seja tão conhecido, que talvez a gente nem conheça também, que nem o Scar Lux, que você falou, acho que é uma boa pra gente fazer. E com certeza tem muitos atletas aí que não são tão conhecidos e que vai ser legal de trazer aqui pra vocês, que talvez vocês também não conheçam, sabe? É, tipo, muita gente comenta, ah, reage ao Ricardo Calisteninha. A gente até pode fazer, só que todo mundo, vocês já viram, né? Vocês provavelmente acompanham o canal dele também. Eu quero trazer também, porque o canal é muito bom. Mas eu acho que fazer de alguns caras desconhecidos vai ser legal também. Sim, sim. E é isso aí, galera. Se vocês querem ver vídeos, mais vídeos como esse, e vlogs calistênicos, técnicas de treinamento, dá uma olhada aí no nosso canal. E a gente, eu separei também em playlists, então, agora tem playlist. Se vocês forem lá na aba playlists do canal, vai ter lá vlogs, vai ter técnicas de treino, vai ter reacts. Então, a gente separou tudo bonitinho pra ficar mais fácil de achar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve e tamo junto. Isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui nos comentários. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.